Eu comecei o blog em 2009, em 2009 mesmo, acho que eu entrei na faculdade, em 2012 eu lancei o ebook e resolvi sair da faculdade. Perfeito. Isso mostra que não é de um dia para o outro, não é um milagre que acontece em uma semana, que tem muita gente no mercado, ou que entra, que não entende do mercado digital, empreendedorismo online, que já quer resultados milagrosos. Conta para a gente aqui um pouquinho como que foi essa resiliência, como que foi essa sua jornada de ir descobrindo, errando, pivotando. Fala aí os principais milestones. Legal. Também foi um período difícil da minha vida, quando eu estava na faculdade, muito infeliz, estava com o blog meio que como um hobby, mas toda noite eu me perguntava, cara, como é que eu vou viver disso? Como é que eu posso parar de estudar matérias que eu não quero na faculdade, ler livros que eu estou lendo por obrigação? Como é que eu posso dedicar o meu tempo para ler tudo o que eu quero e ainda conseguir ensinar outras pessoas sobre o que eu aprendi com o meu blog? Toda noite eu me perguntava, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? E ao mesmo tempo, eu não queria usar a Google AdSense, que é você colocar banner, você colocar anúncios dentro do site. O meu site era 100% limpo e gratuito e eu fui captando e-mail. O que é captar e-mail? É você colocar áreas em que a pessoa pode colocar o e-mail dela para receber alguma recompensa, um PDF, um mini curso gratuito em 10 lições. E de 2009 até 2012 eu consegui uma audiência de 6 mil pessoas na minha lista de e-mail. Em três anos eu consegui 6 mil pessoas. O início é aquele negócio, é tipo, a sua mãe, seu irmão lendo, daqui a pouco seus amigos na faculdade. É uma galerinha tão pequenininha que você pensa assim, pô, vai demorar séculos para eu chegar a 10 mil pessoas. Então em três anos eu cheguei a 6 mil pessoas e com essa audiência já formada, dando conteúdo de valor ao longo de três anos, e gratuitamente para eles eu formei a base que iria comprar futuramente o meu e-book e os meus próximos cursos também. Então, e aí só para dar um contexto, eu me lembro de diversos, não foi um dia só, diversos dias que eu ia para a faculdade extremamente estressado porque eram três horas de ônibus que eu tinha que pegar até chegar lá e acordava mal-humorado, tinha que correr muito cedo, chegar na faculdade o professor às vezes faltava, eu tinha que voltar para casa, eu voltava para o pé da vida porque, pô, eu tinha de seis horas aqui de estudo que eu poderia estar publicando uma coisa no meu blog e, cara, passei de um ônibus aqui. Então, eu chegava às vezes na faculdade tão estressado que, eu nem sei o nome certo disso hoje, eu até poderia pesquisar melhor, mas eu perdia momentaneamente a minha visão de tão estressado que eu estava e tinha que dormir na faculdade para conseguir voltar ao meu estado normal. Tão estressado e tão feliz assim que eu estava. Não sei se era uma depressão ou uma ansiedade, quase, sei lá, um ataque de pânico, mas eu precisava dormir para voltar ao seu estado. Excelente. Cara, eu, ouvindo essa história, me vem três pontos aqui muito importantes que eu acho que para qualquer empreendedor é fundamental. O primeiro deles é a resiliência de, realmente, nesses momentos de perrengue, você conseguir se manter focado com o projeto, que foram aí três anos dando passos de formiga para conseguir seis mil pessoas, nem tendo muito clareza ainda do modelo de negócio vencedor para você. Agora, esse outro ponto, o segundo, é a questão da sustentabilidade para isso se tornar um negócio. Porque muita gente inicia um projeto e fala, ah, não, eu quero trabalhar com a minha paixão, quero fazer o que eu amo e amar fazendo o que faço, aquela frase super romântica, mas esquece de que você precisa desenvolver algo sustentável. Então, você constantemente se perguntar, como é que eu ganho dinheiro com isso? Não quer dizer que eu estou fazendo isso apenas para ganhar dinheiro, mas é como que eu consigo ter algo sustentável para me bancar, bancar meus sonhos e o que for. E o terceiro ponto que você falou, que todo mundo que realmente está no topo bate nessa tecla, que é dar muito, dar muito conteúdo, dar sem pensar, com um mindset de abundância e dar durante muito tempo. Tem o, acho que é o Sepp Golden lá, que é 20 anos que o cara dá, 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 escreve todo dia e qualidade de podcast, de artigo, o que for, e isso ninguém vê, né? São 20 anos, são 10 anos, são você aí desde 2009, né? Também criando. Então, é assim, as pessoas não entendem quão poderoso é isso para a construção de uma marca, construção de negócio.